E agora fica uma boa dica para crianças, adultos, pessoas de todas as idades, sabe o que? Visitação lá no Projeto Tamar, são as ações de educação ambiental na veterinária, participando de atividades com cuidados, como cuidados com tartaruga, tem alimentação de tubarão, tem muita atividade, muita coisa boa para fazer. A Selma Souza já aparece aqui no telão para contar tudo para a gente, como é que está o clima por aí. Selma. Oi Aline, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde a todos. Esse é um programa para toda a família de fato, viu? Já estou aqui, tenho certeza que essa é uma excelente opção para você trazer a Alice, o Arthur, viu Aline? Já estou aqui com a bióloga, a Caroline Pulita, porque esse é um projeto, essa experiência é um projeto que se chama Biólogo por um Dia. Isso, o Biólogo por um Dia é uma experiência única e exclusiva, de fato bem imersivo, porque as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Projeto Tamar têm vivências e atividades interativas únicas, né? E pelo fato de a gente conseguir, desde a criança, ao adolescente, ao idoso, porque existem dois programas distintos, o Só para Crianças, que é o infantil de 6 a 12 anos, e o modelo familiar para todas as idades. Então a gente consegue incluir esses dois modelos, a família toda. Então assim, hoje a gente vai poder observar uma das modalidades, que é o infantil. Com certeza. Vou pedir para o nosso cinegrafista do Sérgio Ferreira mostrar, porque já tem criança aqui participando dessa experiência incrível. De fato, é importante, porque, Caroline, isso estimula a educação ambiental justamente nessa faixa etária. Isso. Então assim, a gente tenta buscar atividades interativas, que tente sempre mostrar a sensibilização ambiental para as crianças que estão tendo essa formação de caráter, né? Consegue já, a partir dessa idade, buscar uma ideia do que é a importância ecológica da animal na natureza, consegue descobrir um pouquinho mais sobre características morfológicas, aprende brincando, porque o objetivo que a gente tem dessa experiência é que seja, de fato, interativa. Então a criança pode colocar a mão na massa, dando banho na tartaruga, que é um caso da modalidade infantil, que contempla o banho. Tem a camiseta SOS, as crianças adoram essa parte, né? E fora isso, também tem a alimentação, que participa também. Mas de fato, o banho é algo único que as crianças adoram dessa atividade. Com certeza. Vou até me arriscar aqui em chegar pertinho das meninas, porque elas são lá de Pernambuco, primeira vez que estão visitando o projeto Tamar. Já estou aqui com a Maria Clara e a Maria Eduarda. Olha, o que você está achando, hein, de poder ter essa experiência? Muito divertido. Já imaginou um dia estar dando banho a tartaruga desse tamanho? Já. Já? Está realizando então esse sonho? Estou. Eita, que legal. E você, hein, Maria? O que você está achando? Estou achando muito legal e divertido. Muito assunto vai ter aí para contar na escola, né? Muito. Que legal, viu? Eu vou voltar para conversar com a Caroline, porque muita gente, então, está com curiosidade, né? Como é que faz, então, para ter essa experiência, para participar? Sim, então, como essa é uma atividade exclusiva e precisa de agendamento prévio, a gente tem no site do Tamar o número de contato, que pelo WhatsApp você pode fazer o agendamento. Então, a gente tem essa atividade de terça a domingo, são dois horários, nove da manhã ou duas da tarde. E existe também uma limitação de público por atividade, porque como é uma atividade que a gente busca uma imersão no mundo das tartarugas, a gente também tem a exclusividade de ser um grupo pequeno. Então, a gente tem tanto no formato familiar quanto no infantil. De acordo com a idade, você pode buscar informação no site. A gente também tem pelo WhatsApp essas informações que você pode estar perguntando, detalhes de valores, que a gente acaba informando por lá. Mas aproveitem para participar, porque é uma atividade para toda a família e enriquece muito esse aspecto ambiental, né? A gente consegue se inserir no mundo da tartaruga e aprender muito mais na prática. Com certeza, essa experiência incrível, Aline, você está querendo interagir com a gente, né? Pode perguntar. Ô, Selma, quero sim. Você falou da Alice Maria, minha filha, ela já foi. Aposto que ela está assistindo e já está querendo pedir para ir de novo. Mas eu vou te desafiar. Você chegou tão pertinho da tartaruga, volta para lá. Quero terminar mostrando você, botando a mão na massa também, ajudando as crianças a dar banho aí na tartaruga. Ai, meu Deus. Se eu me empresta então aqui, Maria, eu vou também tentar, viu? Eu estou com medo, mas se as minhas fazem, eu também faço. Isso aí, experiência única de fato e vou até confessar, viu? Na época de escola, eu também tinha o desejo de ser bióloga, viu? Pode ficar. E aí, Sr. Selma? Eu estou lá.